Os atletas de Peixoto de Azevedo se destacaram no 31º jogo do Telespires, que foi realizado do dia 21 de julho a 1º de agosto no município de Marcelândia. Os resultados foram excelentes em várias modalidades, tal resultado que foi o melhor nos últimos 10 anos. Os treinadores e atletas afirmaram que foram disputas muito difíceis e estão felizes por conseguirem obter bons resultados e trazer os prêmios para casa. Foi uma satisfação muito grande de eu ter ganhado várias medalhas em primeiro lugar. Foi legal, teve a ajuda dos meus amigos, ter tudo torcendo comigo, trouxe várias medalhas para casa. Nós tivemos uma preparação antes de tudo isso, tivemos um trabalho, nós fizemos tudo um trabalho de treinamento, tanto no atletismo, no vôlei, no futebol, no futsal, em todas as modalidades. Fiquei muito orgulhoso com eles, porque foi muito pouco tempo de preparação, principalmente para esse tipo de esporte. Precisa muito de esforço físico e inteligência para estar jogando. E eles me orgulharam muito, entendeu? Com menos de dois meses de treinamento, nós trouxemos primeiro lugar em dupla, individual, segundo lugar, quarto, quinto, sexto lugar, entendeu? E trouxemos geral, né? Do B. Então, é uma satisfação muito grande. Todo mundo fala assim, ah, é sorte, é azar. E não existe, né, esses dois fatores. E sim, um trabalho bem feito. E o resultado, né, está aí com as nossas crianças. O secretário de esporte afirmou que é uma gratificação enorme ver os atletas de Peixoto de Azevedo sendo destaque por onde passam. Eu fico muito feliz, assim, na questão do resultado, foi excelente. Foi um dos melhores resultados nos últimos dez anos que nós obtemos, né? Em questão de troféus, questão de medalhas, foram quase em torno de 200 medalhas que nossos atletas ganharam. Tenho que agradecer muito a essa administração que nos ajudou e nos apoiou muito para a gente estar participando desse evento que durou aí durante 12 dias, né? A maior felicidade foi ver os alunos nossos, todos felizes, conquistando medalhas, representando o nosso município com força, com garra, com raça. E isso aí determinou realmente que a gente conseguisse esse resultado, que foi excelente para o nosso município. Peixoto de Azevedo conquistou 20 troféus e cerca de 200 medalhas durante 12 dias de competição.